Treinamento intenso na preparação da equipe piauiense de atletismo que irá participar do troféu Centro-Oeste-Norte-Nordeste de Atletismo Mirins, que acontece no mês de dezembro em Recife. Eles estão com grandes chances de medalhas e esse menino tem um porém que eles ainda são novos, ainda tem o próximo ano dessa mesma categoria, só que nesse ano eles já vão forte já para brigar por medalhas. O campeonato é mais forte, mas a gente está no mesmo nível. Na equipe estadual, os 23 atletas irão disputar provas de velocidades, lançamentos, arremessos e saltos. A atual recordista de arremesso de peso e disco, Amanda Beatriz busca na competição melhorar seu próprio tempo. Eu busco bater minha marca, ganhar em terceiro lugar, entre as melhores e ficar entre as melhores. Treinando há um ano, Leonardo Senna vai disputar pela segunda vez os 300 metros com barreira e espera voltar com medalhas. Até agora está indo tudo bem, está dando tudo certo, estou me dedicando cada vez mais e eu quero chegar lá e fazer o meu melhor e conseguir agora o primeiro lugar.